O direito é uma ciência fascinante e ao mesmo tempo complexa. Esse é o motivo de contarmos com uma vasta literatura jurídica, para ajudar a entender os mais variados temas. José Jorge Tanos Neto é um dos jovens autores que contribui para ampliarmos o entendimento de estudantes e advogados. Tanos é advogado, professor universitário e autor de artigos e livros jurídicos. Ele também é o nosso convidado no Cultura e Saber de hoje. Doutor Tanos, eu queria primeiro que o senhor falasse como é que é um advogado jovem, desculpe perguntar a sua idade, já começa por aí, jovem como o senhor, já tendo enveredado por esse caminho da divisão de conhecimento. Como é que é isso? Eu já posso dizer que eu tenho quase 40, viu, Melissa? Então, eu não sou tão jovem assim. Mas eu comecei cedo, é verdade. Sempre gostei de escrever, na época da escola, gostava das aulas de redação. Tive uma professora maravilhosa de português que me incentivou bastante. Uma vez ela pediu para a gente escrever uma redação para um cidadão português que só tinha visto notícias ruins do Brasil. E eu escrevi a redação de forma um pouco poética e ela, ao entregar a nota, a redação, acho que uma semana depois, ela disse o seguinte para mim. Se eu fosse esse cidadão português, eu viria nadando de Portugal até o Brasil depois de ler a sua redação. Então, a gente não faz nada sozinho na vida. Nós somos frutos de muita gente que abriu as portas para nós. Então, são tios que são professores também, ou foram professores, meus pais. Todo mundo me incentivou. E eu sou a terceira geração dos dois lados na área do direito. Tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. Nós tivemos advogados, juízes. Então, para mim, sempre foi algo muito natural gostar de escrever. E eu acho que esse é o primeiro passo. Você tem que gostar. Só que tem um detalhe também, Melissa. A escrita, ela é sempre aprimorada. Se você pega um texto seu da semana passada ou de dois anos atrás, você mesmo exercerá uma espécie de autocrítica. Porque nós sempre podemos melhorar a nossa escrita. E nós precisamos escrever mais. Me parece hoje que há, inclusive na graduação dos cursos de direito, eu não gosto de generalizar, mas eu tenho percebido ao longo dos anos, como professor, que os alunos têm tido muitas dificuldades na escrita. Descrever frases curtas, objetivas, que vão direto a determinados pontos que precisam ser abordados. Respostas de questões dadas em avaliações. Então, me parece que nós estamos perdendo um pouco esse amor pela escrita. Nós precisamos amar aquilo que nós fazemos. E eu amo escrever. Eu vou continuar escrevendo. Eu tenho um projeto na minha aposentadoria, talvez morar próximo a uma vinícola, não sei se no Brasil ou na Itália, e ficar escrevendo lá e tomando um bom vinho. Até os meus últimos dias aqui na Terra serão dessa forma. Pelo menos esse é o plano até o momento. Eu acho que é um bom plano. Eu tenho a impressão que é um bom plano. Vamos seguir o roteiro deste bom plano, porque realmente é muito interessante. Agora, você falou de uma coisa que é muito importante, que é a questão da dificuldade de escrever de muitos alunos de direito. A gente sabe que o direito transcende a quem é agente do direito. Muitas pessoas, quando surge uma situação polêmica, se acham ali no direito de opinar sobre aquela determinada questão. E a gente está sempre buscando conhecimento sobre determinadas formas do direito. De alguma forma, você vê que os seus livros também podem chegar a essas pessoas que são curiosas do direito, não só pessoas que vivem das leis, mas pessoas que são curiosas, para que a gente consiga melhorar efetivamente a formação das pessoas, para que estudantes cheguem mais preparados à faculdade. Melissa, eu preciso confessar uma coisa. Eu tenho grandes dificuldades também para escrever. O direito possui uma linguagem extremamente técnica. E, às vezes, é difícil nós falarmos entre nós, advogados, entre nós, advogados e juízes. Então, essa dificuldade, ela precisa... Porque a linguagem também é uma forma de poder. Quando você domina alguma linguagem, você exerce um poder sobre outra pessoa que não tem aquele domínio. Então, nós temos que buscar, e essa é a missão também da minha vida, falar com outras pessoas, tanto dentro da área, do campo do direito, como também fora dele. Eu acho que todo mundo tem o direito de opinar sobre o direito. Só que eu considero também que nós precisamos sempre aprofundar o debate e conversar e dialogar de maneira civilizada. O novo Código de Processo Civil, uma das bases, das tônicas que o Código de Processo Civil propõe, é justamente o diálogo, a cultura do diálogo. Então, essa cultura precisa ser exercida não só no fórum, nos tribunais, mas também dentro de casa, nas nossas relações interpessoais. Então, o princípio do contraditório, que é um dos princípios basilares do direito constitucional, do direito internacional, porque o devido processo legal, que é uma espécie de super princípio, aqui entre aspas, ele abarca diversos outros como contraditório. Então, todo país democrático, ele tem essas garantias a todos nós. Ele garante o acesso ao judiciário, uma prestação judicial adequada, efetiva, tempestiva, que se faça justiça, em Minas Gerais, que se faça justiça. Mas, para isso, o advogado precisa entender, dominar aquilo que o Código propõe, conhecer o Código de Processo Civil, mas também outras leis e leis internacionais, convenções e tratados internacionais. E eu tenho visto que, no discurso jurídico, nós ficamos só na Constituição. Nós temos que extrapolá-la agora. Nós vivemos em um planeta globalizado, nós vivemos de maneira totalmente interligada, interconectada com outros países. Então, nós temos que pensar, temos convenções internacionais, por isso, é claro, a linguagem precisa ser simples. E, às vezes, eu peco também como escritor, porque eu escrevo, às vezes, de maneira ininteligível ou não tão clara, e eu tenho que rever algumas passagens das obras depois, para esclarecer, para me posicionar de maneira didática, porque não é uma tarefa fácil. Não é mesmo? Não é mesmo, até porque eu fiquei, eu estava falando e eu estava pensando no juridiquês, que é, de alguma forma, vamos colocar aqui, entre aspas, um jargão que o advogado vive no seu dia a dia. Então, é difícil você deixar esse juridiquês para conversar com uma dona de casa que, às vezes, não tem essa... E eu estou falando dona de casa também, entre aspas, aqui, porque, obviamente, que nem toda dona de casa pode ter ali um conhecimento, porque está vendo de diversas fontes ali. E hoje a gente fala muito mais de coisas próprias do direito. Então, é possível que essa dona de casa tenha um conhecimento vasto ali, mas a linguagem técnica pode lhe faltar. Então, ter essa régua ali que permita que todos entendam é uma tarefa árdua e dificílima para o dia a dia. É uma tarefa de tradução. Todavia, a sabedoria está em todo lugar. Todas as pessoas, independente da formação, podem ter sabedoria. Às vezes, essa dona de casa, ela tem uma solução para um caso difícil, jurídico, para um processo judicial, que nenhum advogado pensou. E, às vezes, conversando com ela, ela te dá uma luz e te dá o caminho. Nós precisamos dialogar. O processo, de alguma forma, e o processo digital hoje em dia, ele vem, a meu ver, é claro que nós também não podemos generalizar, ser desumanizando. Recentemente, eu fui num fórum de uma cidade e eu que cresci no fórum, porque quando criança, minha mãe me passava lá a petição, eu tinha que pegar a fila para fazer o protocolo para ela. O fórum era uma festa. O fórum, ele representava encontros entre advogados, entre partes, entre magistrados e advogados, entre pessoas. Hoje em dia, o fórum, ou alguns fóruns, não todos, talvez, eles estão vazios. Nós perdemos essa conexão por causa do processo digital, mas nós temos que resgatá-la, buscar resgatá-la de alguma forma. Então, o advogado, eu costumo dizer, Melissa, às vezes reclama assim, ah, o processo demora, ah, o juiz foi injusto. Sim, pode acontecer. Pode acontecer que o juiz seja profira uma decisão injusta. Mas eu costumo dizer aos meus alunos, à equipe do escritório, o seguinte, o processo caminha bem quando todo mundo se preocupa com ele. O processo é como se fosse um bebê recém-nascido. Você tem que ficar alerta o tempo todo, se preocupar com ele o tempo todo. E falar para o seu cliente, aquele que lhe outorga um mandato para que você o represente, fala assim, se preocupe também, constantemente com o seu processo, não o abandone. pergunte, se tiver dúvida, venha até o escritório, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para nós conversarmos constantemente sobre esse processo. Nós temos que cuidar dos processos judiciais. Mas também, eles não são o único caminho. Nós podemos partir para a negociação, nós temos um sistema de justiça civil no país, em outros países democráticos do mundo, um sistema chamado de sistema multiportas. Então, você pode acessar o judiciário, você pode optar pela negociação, pela mediação, pela conciliação. São estratégias válidas que podem ser mais adequadas que o processo judicial em determinados casos. É claro que depende muito da análise do advogado para que ele perceba qual o caminho tomar. Mas, tomado um caminho, um rumo, mediação, por exemplo, nada impede que depois, se a mediação não for frutífera, o advogado ingresse como ação judicial. Então, uma porta, a porta da mediação, não exclui necessariamente a porta do acesso à justiça, do acesso ao judiciário. Aliás, é bom a gente fazer esse parêntese aí com relação aos mediadores, que eles têm um papel tão importante, né, doutor? Porque a gente sabe o quanto é sobrecarregada a justiça, o quanto as pessoas acessam por muitos motivos a justiça. E quando a gente tem um mediador, essa figura do mediador, a gente pode, pode, obviamente, reduzir o número de processos. Então, ali, é uma... é sentar as duas partes e conversar para achar um meio termo para aquele problema. Então, isso é um avanço ali ao longo do processo. Obviamente que nem sempre isso funciona, nem sempre esse acordo é cumprido, e aí precisa da justiça. mas, para que a gente consiga ter uma celeridade, isso é fundamental. Agora, eu queria tocar num outro assunto, que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque, assim, muitas pessoas apontam as leis brasileiras como muitas leis brasileiras, muitas... tem leis para tudo, né? falam que no Brasil tem leis para tudo e que isso, de alguma forma, é um prejuízo. O senhor vê dessa forma? Você vê dessa forma que, de fato, a gente tem muita lei e que poderíamos ter uma... uma revisão de tudo isso que a gente tem em todos os aspectos ou a gente tem ali um caminho... o nosso caminho ajusto, efetivamente? As leis, eu disse para você no início, quando eu escrevo, depois eu releio e posso aprimorar o meu texto. As leis, da mesma forma, nós podemos aprimorá-las. Nós podemos, talvez, reuni-las em uma única lei, várias leis em uma única lei, mas eu acho que... tem o seguinte, Melissa, tem um jurista uruguaio já falecido, chamado Santiago Sentes Melendo, que ele faz a seguinte pergunta, numa passagem de uma de suas obras, ele diz o seguinte, o que é preferível? Leis perfeitas ou juízes justos? Nós não vamos ter nenhuma coisa nem outra, 100%. As leis são... muitas delas são boas leis, mas a perfeição a gente não vai atingir. Porque as leis são produzidas por quem? Por nós, seres humanos, e nós, seres humanos, por excelência, somos imperfeitos. Então, nós temos que passar para esse processo de aprimoramento, de aprendizado, de tentativa, erro e acerto, e algumas leis vão ser reformuladas, outras vão ser revogadas, outras vão perder o sentido diante da evolução da sociedade, das transformações sociais. Então, perfeição nós não vamos encontrar aqui. E juízes justos? Uns serão, outros não. O que nós temos que buscar é uma formação cada vez mais humanística, não só no direito, mas em todas as áreas. Essa preocupação do ser humano. Quando você fala em mediação, nas ações de família, o problema que é levado para o judiciário é a ponta do iceberg. Os problemas reais, efetivos, muito mais profundos, às vezes não chegam no texto da petição, não aparecem ali. Então, a figura do mediador é importantíssima. E o novo Código de Processo Civil estabelece prioritariamente a mediação para a resolução desse tipo de conflito familiar. Porque às vezes o juiz, ao decidir, ele não vai decidir da melhor forma. Ele não vai prestar uma tutela jurisdicional justa, adequada, efetiva. Porque os problemas são muito mais profundos do que aqueles que vão até ele, do que aqueles problemas que o juiz conhecerá lendo as petições. Então, o contato humano é extremamente valioso e nós não podemos perdê-lo. Nós não podemos ficar apenas no texto. Nós temos que dialogar olho no olho para que possamos evoluir. Mas você falou da figura do mediador e tem outro detalhe. Nós temos que investir mais nessa figura. o judiciário tem que investir mais nessa figura. Porque eu só tenho visto conciliadores. E existe uma diferença entre a figura do mediador e a figura do conciliador. Mas o que ocorre mais no dia a dia forense, no cotidiano do fórum, são audiências de conciliação e não mediação. E mesmo assim, Melissa, me parece que os conciliadores precisam também de uma grande reciclagem, de grande aprendizado. Tem excelentes conciliadores. mas o que eu tenho visto? Tem um novo instituto no processo civil chamado Negócio Jurídico Processual. O que significa isso? Olha, eu estou em desacordo com você em relação à questão de fundo aqui. Mas nós podemos alterar as regras do jogo. Vamos ouvir uma testemunha no escritório ao invés de pedir para o juiz marcar uma audiência? Vamos fazer aqui um acordo processual para que as testemunhas sejam ouvidas no escritório? Vamos fazer um acordo processual para antecipar a produção de uma prova ao invés de esperar o juiz deferi-la ou até indeferi-la? Então os advogados precisam conhecer também esse novo instituto. Não é novo instituto, mas é um instituto velho com uma nova roupagem. Está ali no artigo 190 do Código Processo Civil 2015. E eu tenho, recentemente eu fiz uma audiência no SEJUSC, o Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E eu fiz essa proposta, uma proposta de antecipar a produção de uma prova e eu percebi ali que o conciliador não conhecia o instituto, que o outro advogado não conhecia o instituto. Por isso, depois as pessoas reclamam dizendo o seguinte, ah, não tem efetividade. Não tem efetividade porque as pessoas não conhecem aquilo que deveriam conhecer. Mas não só os advogados, as próprias partes deveriam conhecer também esse instituto como também muitos outros. Eu acho que o desafio, o grande desafio do direito de todos nós é fazer com que as pessoas conheçam os direitos e as garantias fundamentais do processo judicial. Para que o direito efetivamente chegue a todos, né? E aí você falou uma coisa sobre a questão do juiz, eu me lembrei da... o ministro Barroso esteve aqui na Assembleia Legislativa, o ministro, o ex-ministro Lewandowski também, eles falaram algumas... levantaram algumas questões importantes do tipo juiz nunca deixa ninguém insatisfeito porque, afinal de contas, ele vai ter que decidir por um dos lados e decidindo por um dos lados, invariavelmente, a outra parte vai ficar insatisfeita, às vezes, até as duas partes porque não vão se sentir de fato contempladas. Mas é interessante a gente pensar, parar e pensar nesse olhar porque, obviamente, quando você coloca ali uma ação, você quer que o seu lado seja o vitorioso, mas nem sempre isso é dessa forma que acontece. Então, eu vejo, eu tenho ali, eu como uma admiradora do direito, vejo uma importância tão grande nessa literatura, nesse aprofundamento das coisas por meio de livros, porque, para que as pessoas entendam como é que é o real processo, o democrático processo, para que todo mundo, no final das contas, tenha o seu direito preservado, efetivamente. Você falou uma coisa muito interessante, o processo democrático. O processo democrático é aquele no qual as partes têm a chance e a oportunidade de produzir as provas que reputam pertinentes, que têm a chance e a oportunidade de contradizer as alegações da outra parte, e isso envolve, obviamente, a atuação do magistrado. O magistrado precisa zelar, velar pelo princípio do contraditório. E, às vezes, alguns magistrados não observam de maneira adequada esse princípio que é tão valioso e que se divide pelo menos em três palavrinhas. Informação, reação e diálogo. Informação sobre questões que são importantes para o juiz decidir. Reação. As partes têm que ter oportunidade de falar sobre essas questões. se elas são ou não relevantes, como elas se aplicam, como elas devem ser, às vezes, mitigadas ou relativizadas. E diálogo. Diálogo entre todos os sujeitos processuais. Tem um dispositivo no Código Processo Civil que eu considero lapidar. Artigo 6º diz o seguinte, todos os sujeitos e os processuais devem cooperar, olha essa palavra, devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. E a cooperação é uma palavrinha que incomoda muita gente porque nós temos que pensar que nós estamos num sistema adversarial que existe autor e réu que são adversários, pelo menos nas demandas individuais que são as demandas clássicas que normalmente as pessoas conhecem. Nós temos os processos coletivos também, mas eu não vou entrar aqui nessa seara tão complexa. mas são adversários. Isso não significa que eles não possam cooperar. Eles podem cooperar, por exemplo, antecipando uma prova, eu acabei de falar para você, antecipando uma prova, ouvindo uma testemunha no escritório, gravando e juntando aos autos esse depoimento dessa testemunha para agilizar o andamento do processo, otimizar o andamento do processo, ao invés de ficar ó dia, ó noite, ó azar, reclamando a justiça é lenta, o meu processo não anda. Então, o que você pode fazer para melhorar? Porque você é corresponsável como parte e como advogado pelo andamento celere do seu processo. Não é? Você tem que se preocupar com ele. Você não tem que cuidar dessa criança recém-nascida que é um processo judicial. A resolução, no final das contas, é de interesse de ambas as partes. E se ambas as partes chegarem ali num consenso de celeridade, que bom, né? É muito melhor. A princípio, porque às vezes tem uma parte ou outra que litiga imbuída de má-fé, que conta com o retardamento da prestação judicial, da sentença, mas são exceções. Me parece que normalmente as pessoas estão dispostas a fazer com que o processo caminhe até um acordo ou uma sentença. E não tem essa história também mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Se o acordo for a solução adequada, que venha o acordo. Se a sentença também for a solução adequada para aquele caso, que venha a sentença. Então nós temos que sempre analisar de maneira estratégica os litígios e ver se é caso de acordo e buscar esse acordo. Se for o caso de sentença, que o juiz aprofira, que o juiz resolva de preferência o mérito daquela questão, daquela controvérsia, daquele litígio, que muitas vezes não acaba ali. Tem uma fase de execução. se for uma ação de cobrança por quantia certa, você ainda tem que entrar com cumprimento de sentença. Penhorar bens que às vezes ainda existem. Buscar a satisfação daquele crédito. Então uma justiça eficiente e é o que diz até mesmo um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, o número 16, instituições eficazes, a justiça eficaz, adequada, efetiva e tempestiva, essas três palavras que não são mágicas, que dependem de muito esforço e de muita boa vontade de todos nós. Agora, a gente estava falando sobre a questão do volume de leis que nós temos e eu acho o direito uma ciência tão viva, tão importante, tão fascinante porque a gente tem que estar atualizado com a vida das pessoas. Então, há alguns anos a gente não falava por exemplo na questão das fake news, a gente não falava de crimes praticados no ambiente virtual, a gente precisa se adaptar, a gente precisa legislar sobre esses temas e obviamente que o direito acompanha toda essa transformação, vai acompanhando toda essa transformação. Aqui na Assembleia a gente tem o Instituto do Legislativo Paulista que é um centro de formação que tem o objetivo dos legislativos, tanto estadual quanto municipais e federal também há um intercâmbio muito interessante. Mas, toda essa atualização, todas essas atualizações, o ILP está muito antenado. Então, por exemplo, hoje, durante algumas semanas, eles discutiram com muita profundidade sobre a questão da inteligência artificial. O que que você tem em relação a legislações internacionais e que pode vir a ter no Brasil com relação a essa questão da inteligência artificial? É um assunto que todo mundo está falando. E a gente precisa saber. Por exemplo, se eu não me falho a memória, na Rússia, um robô foi dado a ele à cidadania. Quais são os direitos que esse robô passa a ter com essa cidadania? Ser um cidadão russo? Então, tudo isso a gente precisa entender e discutir para que quando esse momento efetivamente de legislar aqui no Brasil chegue, a gente tenha um vasto conhecimento. E o jurista não pode ter a soberba de que ele tenha a solução para todos os males e todos os problemas da sociedade. O jurista precisa, o advogado, o magistrado, nós precisamos conversar com pessoas de outras áreas. Com quem entende tecnologia da informação, nesse caso, por exemplo. então o direito às vezes ele se arroga no poder de resolver todos os problemas. Só que nós temos que, como eu disse, eu repito, insisto, diálogo. Diálogo não só entre nós, advogados e juristas de maneira geral, mas diálogo com pessoas que estudam outras áreas do conhecimento. Eu não posso falar de fake news aqui sem consultar e sem aprender com as pessoas que se dedicam ao estudo das fake news. Então, como advogado, eu preciso ter a mente aberta para aprender também com todo mundo. Conversar com o senhor que vende aqui pipoca, que estava um cheiro maravilhoso aqui na Assembleia Legislativa, aqui na frente. Aprender com ele e aprender com o professor pós-doutor que também se dedica àquele tema, mas perguntar para o cidadão comum o que ele acha de fake news. e às vezes ele te dá uma lição valiosíssima para que você reflita muito e encontre soluções para determinados problemas nessa área da tecnologia, que é uma área desafiadora também. Com certeza. Agora, eu queria falar um pouco dos seus livros. Você estava me contando que esse livro aqui, Processo e Constituição, você começou a escrevê-lo em 2011 e só foi terminar em 2017. Em função dessa questão que a gente tinha comentado antes, do aprimoramento das leis, das atualizações e de tudo, como é que é isso? Como é que você resolveu tratar deste tema e como é que você imaginou que seria a concretização do livro? Efetivamente. Em 2011, eu escrevi um ensaio sobre o princípio da razoável duração do processo que, de certo modo, se assemelha ao princípio da celeridade, de certo modo, embora não se confunda com ele. Quem me inspirou a escrever esse livro foi o professor Nelson Nery Jr., que tem uma obra lapidar sobre os princípios processuais no direito administrativo, no direito penal, no direito civil. Uma obra fenomenal que me inspirou bastante. Então, eu escrevi esse ensaio, esse capítulo, que é um dos capítulos do livro sobre a razoável duração do processo e deixei ele ali em Banho-Maria. Depois fui estudar mais, aprender, fazer especializações e comecei a escrever os outros capítulos em doses homeopáticas, de maneira lenta, reflexiva, e, de repente, saiu, aparece esse livro e tem uma parte final dele que eu intitulei de Conselhos aos Estudantes de Direito da Unifage, onde eu leciono. Para falar um pouquinho também como eu vejo o processo civil na atualidade. O que o processo civil exige do advogado, principalmente, que é a minha atividade e eu preciso valorizá-la. O que precisa o advogado atual, o contemporâneo, o advogado moderno? Diversas habilidades e competências, dentre elas, a oratória, saber falar, saber se comunicar, aprimorar esse atributo cada vez mais. Não ficar simplesmente escrevendo e achando que as pessoas vão ler tudo o que você escreve. Cada vez mais nós temos que ser objetivos, sintéticos, nós temos que ir direto ao ponto e nada impede, também, Melissa, que nós inovemos. Tem uma peça processual chamada de Alegações Finais. Produziram-se as provas, o juiz ouviu as testemunhas, as partes se manifestaram por escrito e daí vem as alegações finais para que você pontue aquelas questões tratadas ou abordadas por uma testemunha na prova pericial ou no laudo pericial que foi produzido naquele processo e normalmente nós escrevemos. Por que não gravar um vídeo de dois a três minutos expondo as questões relevantes daquele processo? E daí você, na petição, coloca um link, o juiz assiste. Às vezes, fica muito mais agradável do que ler uma lauda de dez páginas, quinze páginas. Talvez você capture a atenção do magistrado de maneira mais eficiente. É claro, pode não funcionar também. Pode ser que o magistrado não goste. Pode ser que o magistrado diga assim, alegações finais só por escrito. Nada de link. Mas fazer o quê? E o contraditório, eu insisto em dizer, nós precisamos sempre aprimorá-lo. tem uma parte da sentença chamada relatório, onde o juiz declina ou escreve as principais ocorrências do processo. Esse relatório, ele escreve, ele tem que incluir as principais ocorrências do processo. O que foi debatido, quais são as questões relevantes de fato e de direito. Esse relatório, ele profere a sentença, é uma parte da sentença, por que não escrevê-lo antes, fazê-lo circular entre os advogados, para que os advogados opinem e digam assim, excelência, vossa excelência esqueceu de colocar uma coisa importante aqui, que deve ser decidida. Os advogados precisarão participar, na minha opinião, da produção do relatório. Assim, nós estaríamos garantindo o exercício efetivo do contraditório no processo judicial. Que nada seja esquecido. Seria uma das formas. Agora, a gente já está quase terminando o nosso papo, que transcorreu tão bem que a gente nem viu o tempo passar. E aí, eu queria que você falasse desses dois livros, Convenções Processuais em Matéria de Ressarcimento ao SUS. E aí, é um tema aí que, o SUS é um tema que é sensível a muitas pessoas. E, obviamente, que judicializar nesse segmento atinge muita gente. É aquilo que a gente estava falando no começo, das pessoas terem opinião sobre tudo. e, obviamente, que uma questão de saúde é uma opinião que todo mundo tem com muita força. E esse outro livro, Os Caminhos e Descaminhos do Devido Processo Legal, esse daqui você escreveu em conjunto. E aí, eu queria saber como é que é essa experiência também de escrever com outros advogados que têm outras formas de escrever, outras formas de organizar o trabalho. esse livro das convenções processuais, eu citei os negócios processuais ou convenções processuais ou acordos processuais. Os planos de saúde pela lei 9656 têm o dever de ressarcir o SUS quando um beneficiário recorre ao SUS para fazer determinado tratamento. E, em decorrência disso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ingressa com execuções fiscais depois do devido processo administrativo, cobrando esses valores dos planos de saúde. E, às vezes, algumas discussões redundam para a perícia, produção de prova pericial. E, daí, o processo caminha, normalmente, de maneira muito lenta. Então, a minha proposta aqui é uma proposta de acordos processuais para que nós possamos agilizar o andamento desse processo específico. Mediante negociação e mediante estabelecimento de alguns acordos processuais para que a perícia seja antecipada, para que os peritos, de maneira nada formal, tenham um acordo processual chamado hot tubbing, como se fosse uma banheira de hidromassagem. Normalmente, se houve um perito, depois se houve outro perito, o juiz ouve os peritos, às vezes, em audiência, embora seja muito raro. Por que não estabelecer um acordo processual para que todos eles sejam ouvidos de maneira dialogada, fluida, como nós estamos fazendo aqui? Nada formal. Quer dizer, tem alguma formalidade, mas eles precisam dialogar sobre os pontos que eles divergiram para que o juiz compreenda esses pontos. Por que não estabelecer essa audiência entre peritos para que eles falem, para que eles se pronunciem sobre as questões sensíveis, críticas ou divergentes como algo obrigatório? As partes podem fazê-lo. O juiz não precisa deferir. As partes podem estabelecer isso pelo artigo 190 do Código de Processo Civil. E essa obra coletiva é uma obra que surgiu na pandemia. Eu acho que nós produzimos bastante na pandemia. Se tem um lado bom da pandemia é esse. As ideias afloraram. Nós ficamos mais em casa, no meu caso. E daí eu pensei num artigo sobre o devido e o indevido no processo civil e compartilhei com o professor Marcos Stephanie, que é promotor de justiça. O professor Marcos Stephanie me indicou depois, ou trouxe para o grupo, o doutor Gregório Assagra de Almeida e o doutor Luiz Delore. O Gregório Assagra, procurador do Ministério Público de Minas Gerais e o doutor Luiz Delore, advogado. E nós organizamos essa obra com autores brasileiros e estrangeiros falando desse tema do devido processo legal, que se espraia por todo o direito, que se esparrama por diversas áreas, quer saber um desdobramento do devido processo legal, o direito de em outro país, se eu estiver em outro país, ter um intérprete caso eu seja acusado, para que eu possa entender a acusação. E por aí vai. O devido processo legal, ele é uma construção milenar. E como construção milenar, ele também vai ser reconstruído a todo momento. Nós vamos sempre lapidá-lo. Pelo menos esse é o objetivo. Essa tem que ser a meta. pode ser que ele seja violado vez ou outra? Sim. Afinal, como eu disse para você no início da entrevista, nós somos seres imperfeitos. Doutor, olha, o interessante, o fascinante do direito é que a gente parar e ver que eu insisto, esses livros não são, são obviamente com o objetivo, o seu público, são advogados, são juristas, mas nenhuma pessoa da sociedade está excluída de nenhuma dessas demandas. Então, por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento de todo esse caminho jurídico que é dos livros, não só dos seus livros, mas de tantos outros, para que a gente possa entender e conhecer o nosso direito, conhecer o direito de cada um. Então, isso é muito importante, principalmente quando se trata sobre essa questão da saúde, que é uma questão extremamente sensível e muito urgente para todos. Eu queria agradecer essa oportunidade da gente compartilhar, da gente trocar essas ideias aqui no Cultura e Saber, importante para o nosso público, importante para a gente aqui no parlamento. Muito obrigada. Eu que agradeço e, no fundo, se você me permite parafrasear um grande processualista italiano, Piero Calamandrei, justiça é altruísmo. Vamos cultivá-lo. Muito bem. Você que ficou interessado em conhecer mais as obras do professor, você pode vir aqui na Assembleia Legislativa, esses livros, o senhor vai deixar aqui conosco? Por favor. Os livros ficarão aqui na nossa biblioteca, que fica aqui no Palácio, 9 de julho, no terceiro andar. De segunda a sexta-feira, a biblioteca está aberta das 10 da manhã até as 18 horas. Você traz um documento original com foto, um comprovante de endereço e pode levar emprestado um dos livros. Fica por 15 dias, depois traz, pode levar outros livros. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Cultura e Saber. Legenda Adriana Zanotto